Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, trabalharemos um pouco sobre as características gerais dos vírus, beleza? Se liga aqui, porque o Bilbil sabe, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir essa parada aqui que tá sendo linda demais pra você. Roda a vinheta! Galera, vamos falar um pouquinho sobre os vírus. Lembre-se, o vírus é um parasita intracelular obrigatório. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não funciona fora de uma célula, beleza? É isso? Tranquilo? Há divergência se ele é vivo ou se ele não é vivo, beleza? Mas pra gente, vamos considerar que não, porque os vestibulares consideram assim, beleza? Algumas estruturas importantíssimas que você precisa saber. Aqui a gente vai ter um bacteriófago, como exemplo, ele é um vírus que vai atacar uma bactéria, por isso que bacteriófago. Estruturas como o capsídeo, que é responsável por envolver e proteger o material genético, que é um ácido nucleico, DNA ou RNA. Não esqueça, nunca os dois, ou é um ou é o outro. Fechado isso? Tranquilo? Aqui abaixo o pescoço, que é uma peça de fixação do capsídeo, na estrutura mais abaixo, chamada de bainha. E essa bainha serve para permitir o fluxo desse material genético do vírus para a célula hospedeira quando ele for infectar ela. Aqui abaixo nós temos as fibras, e essas fibras são responsáveis por receber ou para se ligar a membrana plasmática da célula hospedeira, e a peça de fixação, que é responsável por fixar o vírus na membrana dessa célula, beleza? Além da placa basal, que serve como apoio para todas essas estruturas inferiores. Cuidado com o seguinte, alguns vírus podem apresentar um envoltório externo a ele, chamado de envelope, sendo assim classificado como vírus envelopado. Você é de específica? Galera, cuidado com o seguinte, vírus envelopado, para liberar o material genético, ele precisa se fundir a membrana da célula. E quando ele se desliga, quando esse envelope se abre, o nome do processo é chamado de desnudamento. Ah, vai ficar no... isso aí, vai ficar no expor o vírus. Beleza isso? Tranquilo? Então, curta aqui, se inscreve no canal, divulga para a galera e coloca o teu comentário. Eu quero saber a tua opinião sobre esse trabalho, beleza galera? Se liga aqui de biologia, o Bilbil sabe. Tamo junto!